Produzir carvão vegetal a partir de lenha é um processo tradicional que envolve a carbonização da madeira. Este processo é antigo e ainda é amplamente utilizado em várias partes do mundo, especialmente em áreas rurais e em atividades industriais onde o carvão vegetal é utilizado como combustível ou insumo. A escolha da lenha é um passo crucial na produção de carvão vegetal. Tipicamente, madeira dura como eucalipto são preferidas devido ao seu alto rendimento em carvão e à qualidade do produto final. Madeiras moles, como pinus, também podem ser utilizadas, mas produzem um carvão de menor densidade e durabilidade. Para produzir o carvão 100% eucalipto ou laranja, aquele que é vendido ensacado em sacos de 2, 3, 5 kg ou outra quantidade qualquer, a pessoa precisa comprar a lenha desejada, em regra o eucalipto ou laranjeira. Assim, o custo de fabricação do carvão, além de todos os custos envolvidos na manutenção da carvoaria em si, requer a compra do material seco que será transformado em carvão. Essa compra pode ser alternada com a compra das árvores em pé para derrubada e secagem. Antes de iniciar a carbonização, a lenha deve ser cortada em pedaços uniformes, normalmente com cerca de 1 a 2 metros de comprimento, para garantir uma queima uniforme. Além disso, é importante que a madeira esteja seca, com um teor de umidade inferior a 20%, pois a umidade excessiva pode comprometer a qualidade do carvão e prolongar o tempo de carbonização. O primeiro ao final! O primeiro ao final! Seja completada com o registro do carvão e clareischar. Alemidade de 누za é que não faz o confortável então! Se inscreva no canal.